Bom, vamos ao que interessa. Galdino, você vai botar algum somzinho pra mim? Tá quente já aqui, né? É esse aqui, a boca? Então tá bom. Esse nosso fogão é novo. Quem vai cozinhar? Sou eu. Como é que eu abaixo aqui? Vem me dar uma ajudinha aqui, vai. Pode vir, vai. Porque eu tenho, né? É melhor a gente testar antes. Eu não testei, não. É o seguinte. Ó, tá vendo? Pode deixar no mínimo. Senão vai queimar minha sopa, vai. No mínimo. Ó lá. Ó lá. Missão impulsiva, sacanagem, né? É essa aqui? Então tá bom. Muito obrigada, querido. Vamos lá. Não, deixa eu deixar aqui por enquanto que eu vou explicar. A ideia é o seguinte. Fui atrás de uma sopa light. Não encontramos ainda. Se você conhece uma receita bem light de uma sopa pra gente se esquentar agora nesse outono e inverno, pode mandar pra gente no vocêbonita.tvgazeta.com.br ou ainda no meu Twitter, tá? E aí, fui atrás de uma sopa light e eu, há algum tempo, inventei essa sopa, brincando ali com os ingredientes light. Eu falei, bom, vamos fazer uma sopinha leve e tal. E deu certo. Fica super gostosa. Diretora, você vai provar, né? É fácil que vocês não tenham uma ideia. Vocês vão ver o que a gente vai precisar. Vamos passar a receitinha da minha sopa, então? Mas olha a carinha dela. Olha como que é uma carinha bonita. Olha. Tá com apetitão. Olha isso. Com croutons integrais. Ó, coisa boa. Vamos lá. A gente vai precisar de 300 gramas de molho de tomate. E aí, o molho de tomate é o seguinte. Ou você faz em casa, que é o que eu prefiro. Eu prefiro fazer sempre o molho em casa. Não conseguiu fazer em casa? Procure aquele molho pronto que não tem gordura. Que só tem tomate e um pouquinho de sal. Pode ser que tenha um pouquinho de manjericão também. Não tem problema, tá? Com esse molho dá certo que não vai ter gordura. Aí, molho feito ou molho comprado. A gente vai precisar de meio queijo branco cortado em cubinhos, ó. Meio queijinho branco, tal, cortado em cubinhos. Pode escolher o queijo branco que você mais gosta. E a gente vai usar de 3 a 4 colheres de leite desnatado. Pode ser que pra essa quantidade a gente use um pouquinho mais. A gente vai vendo durante a receita, tá? Sal a gosto e pimentinha. Se você gosta de uma pimentinha, também pimentinha a gosto. Vamos lá. Quem tá na chuva pra se molhar, eu pago o mico mesmo. Impressionante, né? Diretora, diretora. Galdino, não põe a música do Missão Impossível, não. Então, vamos colocar o nosso molhinho de tomate. Pode ser até uma panelinha menor, mas tudo bem. Tanto faz. Molho de tomate. O molho de tomate, quando eu faço em casa, eu gosto de colocar só um pouquinho de sal. Eu primeiro bato no liquidificador tudo. Então, pode ser molho orgânico, viu, diretora? Pode ser sim, pode ser sim. Hoje já tem o molho orgânico. Ou fazer o molho com tomate orgânico, que também é fantástico. Esse molho eu não fiz. Por isso que eu tô falando pra vocês que tem a opção de comprar. Esse eu comprei. Porque não deu tempo de eu fazer o molho ontem. Eu ia trazer o molho ontem. Devia ter feito, né, diretora? Não, mas dá pra gente comprar molho. Pode comprar tanto orgânico, quanto aquele que não tem gordura. Só vai estar assim ali, né, nos ingredientes. Tomate e sal. Aí esse você tem certeza que não tem adição de gordura. Então a gente vai mexendo um pouquinho. Pra ele esquentando. Porque como se a gente estivesse esquentando ali nosso molhinho de tomate. Sem contar que as nutricionistas, quando vêm ao programa, todas elas sempre contam que o tomate é excelente pra combater, né, pra prevenir o câncer de próstata. Pra combater nada. Pra prevenir o câncer de próstata. Então, quando ele tá na forma de molho quente, ele consegue ser ainda melhor do que o tomate cru, tá? Então é muito legal. Bom, vamos aumentar. Vou aumentar um pouquinho, tá? E vai aí. Pronto. É esse aqui, né? Tá prendendo, deixa eu ver. Tá bom. Esse fogão engana. Aí, contar pra vocês o seguinte. Quando eu faço molho de tomate, primeiro eu corto tomate, bonitinho. Aí bato tudo no liquidificador. Se você quiser tirar a semente, pode. Mas eu faço com tudo. Pele e semente, que eu acho que fica ótimo. Bate tudo no liquidificador e depois deixa cozinhando. Deixa lá no foguinho baixo, vai dando uma mexidinha, um pouquinho de sal. Rapidinho fica pronto. Então não tem segredo, tá? E o molho de tomate feito em casa é muito mais saudável, né? Não tem aí também os conservantes. Bom, após o tomate, aí a gente vai pra parte mais difícil, que é o desenvolver, o leite desnatado. A gente vai colocando umas colheres de leite desnatado. A Kátia ficou brincando comigo lá na maquiagem. Eu acho que ela tá assistindo, porque ela disse que ia pegar a receita. Beijo, Kátia. Mas é um pouco de batata, alguma coisa tipo, não. Nada disso, é só tomate e leite desnatado mesmo. Então agora a gente vai mexer um pouquinho. E aí a gente vai acompanhando a cor, ó. Quer ver? Meninas, quem que vai vir experimentar das minhas meninas? Carlinha quer vir? Já, já veio, né? A Carlinha tá de olho. Gente, é muito fácil. E além de tudo, não vai muito leite também. Vai só um pouquinho de leite desnatado. É pra mim esse papelzinho? Tá bom. Tá chegando e-mail. Pode mandar e-mail se vocês quiserem. Vocêbonita.tvgazeta.com.br. Tá vendo que ele vai ficando mais... Mais molinho? Vou botar mais um pouquinho de leite. Tá vendo, diretora, como é fácil? Só não precisa me sujar, né? Ó, mais uma. Pronto. Tá com a água na boca? Claro que é de jeito. É uma sopa, Mar. Aí, ele é de comer? Uma sopa. Tá vendo como não tem segredo? É só isso. Agora eu já posso aumentar um pouquinho. Quem gosta de manjericão, pode colocar, viu? Fica uma delícia. Mas eu não quis colocar hoje, porque às vezes... Tem muita gente que não gosta de sentir o pedacinho do manjericão. E na sopa ele fica gostoso inteirinho, né? Aquele manjericão fresco. Então, ó. Tô mexendo. Agora, um pouquinho de sal. Sal é uma das coisas que eu preciso diminuir, porque eu vou contar um negócio pra vocês. Sal eu gosto, né? Eu até curto um pouquinho de sal. Vou até mais um pouquinho. Porque salzinho, não pode colocar muito. Tô aprendendo a diminuir. Ó, tá vendo como ele já ficou mais clarinho, diretora? Com o leite, ó. Já ficou meio rosê e tal. Aí eu vou botar um pouquinho de pimenta. Uma pimentinha do reino. E aí, estão com água na boca? Sopinha light, gente! Ó, acho que tá bom, hein? Vou experimentar. Tá aí. Nossa, pimenta ficou bom. Isso é mais de sal. Não tá com sal do jeito que eu gosto ainda, não. Quem vai experimentar a lheuzinha também? Pode fazer a fila aí. Vai todo mundo provar. Aí vocês vão entender onde eu coloco o queijo branco. Como eu vou colocar o queijo branco? Que eu acho que dá uma pitadinha especial. Claro, se você quiser usar aí o parmesão. Claro que pode, né? Vai deixar a receita um pouquinho mais gordinha, mas também não vai matar ninguém colocar um pouquinho de parmesão. Vai ficar muito gostoso. Bom, aí eu vou pegar aqui e vou colocar assim, ó. Deixa eu usar essa colher que o leite a gente usou. Só pra colocar um pouquinho do queijo aqui. Dá pra ver, meninos? O quanto você quiser de queijo branco e o quanto você acha que fica bacana aí pra receita. Eu gosto de colocar bastante. Eu acho que dá um toque especial, ele vai derretendo. Aí, ó, deixa ela borbulhar um pouquinho. Tá vendo? Por que tá todo mundo em silêncio aqui no estúdio, só olhando? A minha sopinha. Você quer, Má? Ai, que bom. E vai, você vai querer, querido. Não? Se eu não quiser, eu vou ficar chateada, hein? Vamos lá. Ok. Acho que agora tá pronto. Deixa eu desligar aqui um pouco. Aí a gente coloca. Claro que, como a gente vai servir também, faz toda a diferença. Então, ó, o queijinho branco a gente já colocou no fundo. E agora a gente vai colocando a nossa sopinha de tomate. Aí, ó. Se você quiser que ela fique mais fininha, vai colocando um pouquinho mais de leite desnatado. Pronto. Falei pra vocês que era muito fácil. Colocar tudo para alimentar. Coloquei um pouquinho de pimentinha, a diretora já... A pimenta eu tenho que colocar pouco, porque senão... Uh! Né? Ela fica... Vamos colocar aqui os croutons. Ai, eu adoro croutons. Ó. Croutonzinhos. E aí, estão gostando? Ai, mostra as minhas meninas de olho na minha sopa. Não tá bonita, gente? E aí, peraí, deixa eu colocar aqui agora. Porque a apresentação, como a gente vai servir, faz toda a diferença. Pode ser uma excelente, olha, excelente entrada. Agora, no friozinho. Depois, se quiser comer mais alguma coisa e tal, porque ela sustenta bastante, tá? Vamos lá. Momento experimentar. Vou chamar minhas meninas pra experimentarem também. Eu amo isso. É muito bom, não sabem? Pode vir. Gigi, Carol, Camilinha, Marcelo, vem todo mundo, vem. Temos duas colheres aqui. Carlinha, vem você? Então vem, Carlinha. Pode pegar aqui. Pega essa que tá quentinha. Nossa, Carlinha, gente, que coisa mais linda. O cabelo dela agora tá diferente. Não é bom? Pode pegar queijinho, ó. Tem queijinho aqui embaixo, tá queijinho branco, queijinho branco, ó. Não é bom? Pra fazer pro nenê? É, gostou? Além de uma vez, você vai gostar. Diretora? É só um espetáculo. Ó. Hummm. Tô com uma cara boa, né? Hummm. Mas é muito bom, vocês não sabem. Melhor que vocês estão imaginando. Ó. Hummm. Nesse horário, hein? Não é bom? Não, não é gostou mesmo. Não é brincadeira, não. Pode fazer, ó. Deixa eu ver se eu desliguei tudo bonitinho aqui. Vocês não têm ideia. Além de tudo, levar de uma maneira muito rápida, muito simples. Light pra caramba. Sabe quanto deve ter de calor isso aqui? Acho que deve ter umas 50 calorias. Numa boa. Aproveitando, né, diretora, que todo mundo que é convidado aqui no programa e faz falta, a gente agradece. Eu vou me agradecer hoje, tá bom, diretora? Meu site, carolminhoto.com.br. Ah, não podia perder essa chance. Mas olha, peguem a receita no nosso site. Vai estar daqui a pouquinho no site da Gazeta e no meu site, viu? Não se preocupem. Porque o negócio dá certo e fica bom pra caramba. Pode comer, viu, meninos? Não se preocupem.